E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um mangá lançamento da editora JBC e nós estamos falando de Alice in Borderland. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá e quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou não compra, continue aí no vídeo que depois da vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber. Antes de mais nada, queria agradecer a loja Mundos Infinitos, que foi quem fez o envio aqui do mangá pra gente. Então ó, beijão aí pra Mundos Infinitos. E lembra, se você quiser fazer suas compras, o site da Mundos Infinitos está aí na descrição do vídeo. Eles têm loja física, inclusive você pode tanto fazer a sua compra no site e se preferir ir buscar lá na loja física. Os descontos valem super a pena. E agora sim, nosso resumo da obra, sem dar spoilers, né, do que se trata Alice in Borderland. O Arisso é um estudante fracassado que um dia acaba indo parar junto com dois amigos em uma versão do seu próprio mundo, só que dentro de um Battle Royale, onde para sobreviver ele precisa passar por jogos. Porém, esses jogos não são nada simples, né, eles envolvem mortes. E aí, será que um fracassado como o Arisso vai conseguir sobreviver neste mundo? Aí, só você lendo pra saber. Gente, que mangá sensacional. Eu amei demais. Sabe aquela leitura que você, por nada nesse mundo, você quer largar o mangá pra parar de ler? Você quer continuar, você fica, meu Deus do céu, eu preciso pra estar acabando o mundo, destruindo tudo atrás, no fundo. E você lá, lendo tranquilamente. Então, foi essa a sensação que eu tive com esse mangá. É uma história de Battle Royale, de sobrevivência, onde as pessoas morrem ou precisam matar pra sobreviver. Temos aquele clichê do personagem, que ele não é bom em nada, mas quando ele vai pra um outro mundo, ele acaba, né, se tornando algo muito gigante, ou utilizando o seu potencial latente. E lá vamos, nós? Só que aqui, o personagem, ele não fica assim do nada, né, não é só porque sim. Agora você tem minha atenção. É sempre justificado ali, sobre o instinto de sobrevivência, sobre querer continuar vivendo. E tudo isso põe a fora, né, põe pra fora ali, coisas que já existiam dentro dele. Mas por ele mesmo não acreditar, ou por ele se rebaixar, ele não conseguia colocar pra fora no mundo real. Inclusive, ele usa até mesmo traumas pra conseguir vencer jogos. Os jogos também são bem legais, né, eles não são assim, só morte, a esmo, né, tipo, Ai, mate, tal, 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 tal. Não, eles são jogos de inteligência, né, eles são jogos que requisitam algum tipo de capacidade do ser humano. Então tem os jogos de inteligência, tem os jogos de capacidade física. Então, como acaba sempre mesclando, a gente não fica na mesmice. As informações sobre o mundo, né, Borderland, ainda não foram todas jogadas pra gente. Então acaba também instigando essa curiosidade. Só que assim, tem histórias em que eu acredito que a apresentação precisa ser feita rápida e tem mangás que não, né, tem histórias que não. Essa daqui eu não senti tanta falta justamente por isso, por ser uma história frenética. Você consegue se prender ao que está sendo apresentado pra você, né, você se fixa ali na história sobre o que está acontecendo. Você fica tentando ali desvendar junto com os personagens, torcendo pra que eles consigam, ou tentando imaginar como que aquele personagem vai sair daquela situação. E o bom, assim, é que também é um mangá que te pega de surpresa. Você não acaba caindo sempre no clichê ou na mesmice ou prevendo o que que vai acontecer. O autor, ele sempre consegue te surpreender. Acredito eu que a história não vai, assim, se tornar algo gigante em questão de roteiro. Eu acho que não vai fugir muito de mostrar pra gente os personagens evoluindo e crescendo a cada jogo de sobrevivência. Mas é igual eu falei, se os jogos continuarem divertidos dessa forma, se eles não ficarem repetidos, isso vai ganhar. E vai ser aquele tipo de história que vai só ficar melhor a cada volume que passa. Os traços, eles são bem diferentes. Então, eles são traços bem, assim, cartunescos, né, um traço bem puxado. É bem diferente. Pode ter gente que não goste, que prefira traços mais realistas pra esse tipo de história. Eu, particularmente, curti. Sobre a qualidade, qualidade padrão da editora JBC. Então, nós temos um mangá com capa cartonada e fosca. E também a gente tem alguns detalhes, né, nessa laminação prateada aqui nas bordas, que eu acho que também fica bem bonito. As páginas são em papel pólen natural, aquele novo papel que a JBC vem utilizando. Não tem nenhum tipo de problema com transparência excessiva. E a encadernação também tá bem boa. Mangá confortável de ler, não tem página gritando, soltando, nem nada. É uma obra ainda em andamento no Japão, com 18 volumes lançados. Aqui no Brasil, a nossa edição segue o formato 2 em 1. Então, em vez de 18 volumes até o momento, nós temos aí 9 volumes que podem ser lançados até o momento. Só que ainda não tem uma periodicidade definida. Custa a preço de capa R$ 54,90. É uma obra voltada para um público mais 18, né, ela é bem violenta, tem bastante violência explícita. Enfim, então, pra quem também curte mangás mais assim, já pode ser uma boa pedida. E eu vou deixar o link aí da Amazon na descrição, caso você queira adquirir a sua edição de Alice in Borderland. Lembrando que sempre que você faz as compras pelo nosso link, você ajuda pra caramba o nosso canal. Vou deixar também o link da lojinha do Cooper na descrição, pra você comprar saquinho de polipropileno e já proteger o seu mangá. Lembra de usar o nosso cupom, que é o LOJAEMITUBE, que te dá 5% de desconto nas compras em saquinhos de polipropileno. E se vale ou não vale a pena? Gente, vale super a pena. É o que eu falei, não é um mangá pra você esperar muito do roteiro. Ele é um battle royale, os personagens estão ali pra tentar sobreviver. Mas você tem construção, evolução de personagem, você tem jogos muito bem estabelecidos, você tem o clichê, mas o clichê muito bem colocado. E é uma leitura divertida, apesar de violenta, né? É muito estranho a gente falar que é uma violência divertida. Mas eu acho que é uma leitura divertida. É aquele mangá que você pega e você consegue ler tranquilamente do começo até o final e te dá até aquela ansiedade pra continuar lendo, pra ler os próximos volumes. Bom, pessoal, essa foi a minha opinião a respeito de Alice em Borderland. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificação, coloca lá pra receber todas as notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Caso queira também ajudar o canal de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro, né? Vem conhecer os benefícios, vem fazer parte do nosso clube de membros. Caso queira ajudar de alguma outra forma, pode também fazer uma doação por Pix, tanto no QR Code aparecendo aí na tela ou na chave que está na descrição. Ou usar a própria ferramenta do YouTube, a Valeu Demais, que você faz um comentário com doação e seu comentário fica destacado no vídeo. Põe nos comentários, né? Você vai comprar, não vai comprar, gostou, não gostou, enfim. Põe aí o que você quiser. Bom, galera, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e... Tchau! Onde para sobreviver ele precisa... Não.